Espera pra nascer, espera pra falar Espera adormecer, espera levantar Quem vai chegando, vai ficando atrás Quem vai chegando, vai ficando atrás Espera pra crescer, espera a dor passar Espera florescer, a sorte chega Quem vai chegando, vai ficando atrás Quem vai chegando, vai ficando atrás Afila o tempo A vez O nosso momento Afila O tempo A vez O nosso momento Espera envelhecer, espera suportar Espera entender, espera explicar Quem vai chegando, vai ficando atrás Quem vai chegando, vai ficando atrás Espera pra morrer, espera demorar Espera esquecer, espera relembrar Quem vai chegando, vai ficando atrás Quem vai chegando, vai ficando atrás Afila o tempo Afila o tempo Afila o tempo A vez A vez O nosso momento O nosso momento Espera o tempo O nosso momento Afila o tempo A vez o nosso momento Afila o tempo A vez o nosso momento Oh 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 Tchau, tchau.